Bom dia, quarto ano! Como vocês estão hoje? Nessa terça-feira, dia de aula de educação socioemocional e hoje nós vamos começar a conhecer outro bairro. Na semana anterior nós terminamos as nossas atividades a respeito do nosso bairro do medo, certo? Concluímos a reciclagem dos nossos medos, agora já somos mais corajosos, estamos prontos para dar um próximo passo. Hoje a gente vai começar a conhecer o bairro do aprender. Como assim, prof? Sim! Prof, gente, não aprende todo dia? Aprende, mas às vezes vocês não sabem o quanto isso é importante e vão aprender as coisas reclamando. E eu espero que até o final desse nosso bairro do aprender, até o final dessa nossa construção, vocês estejam reclamando menos sobre aprender, né? Entendam por que que é tão importante. Então eu quero que vocês peguem a apostilhinha de vocês lá na página 41 e acompanhem uma leitura comigo. Primeiro eu quero que vocês pensem o que é necessário para gente aprender. Se eu quero aprender algo novo, se eu tenho um conteúdo novo na escola, o que é necessário para eu aprender. E aí ficar com uma pulguinha atrás da orelha, né? Gente, para nós aprendermos algo novo, basta a nossa rainha, o nosso rei, eu querer aprender. Tomar a decisão de aprender, decidir quem realmente quer aprender. Tendo isso, tendo essa decisão, vocês aprendem. O nosso bairro do aprender cresce cada vez mais. Vamos começar com a nossa leitura. O prazer de servir é mais importante do que o de ser servido. Na matemática da emoção, dividir é aumentar. Quando ajudamos os outros, dividimos nosso tempo e experiência com eles. Aumentamos nossa alegria e os nossos amigos. O aprender é um dos maiores prazeres da existência humana. Por trás de cada aula existem lágrimas e alegrias, sonhos e pesadelos, rejeição e aceitação dos cientistas e dos pensadores. O prazer de aprender os motivou a produzir novos conhecimentos. Frequentar a escola não deveria jamais ser sinônimo de sacrifício. A escola deve ser comparada a um delicioso restaurante para nutrir a inteligência. Se ir à escola representa um sacrifício, algo está errado. É necessário melhorar o nosso paladar intelectual e emocional. Olha aí, já começaram levando puxão de orelha. Por quê? Porque muitas vezes vocês têm o hábito de reclamar para ir à escola. Nem não adianta falar para mim que não, porque eu sei que vocês têm. Ai, eu tô com preguiça de acordar cedo. Ai, eu tenho que levantar de novo para ir para a escola. Agora, nas nossas chamadas de vídeo, às vezes vocês têm a cara de pau de me falar que não levantaram porque estavam com preguiça. Vê se pode uma coisa dessa. E é um momento em que a gente aprende tanta coisa. A gente aprende conteúdos. A gente aprende sobre, principalmente, esperar a nossa vez de falar. Né, Nath. Né, Elô. Né, Dani. Se pôr vim na minha estagarela que a prof tem que ficar, espera a sua vez de falar. Enfim, a gente aprende tanta coisa. A gente aprende a se respeitar, a gente aprende a conviver, a gente se diverte, a gente aprende a viver juntos em 40 minutinhos no nosso dia. E isso é muito bom. Então, de todo momento, a gente tira um aprendizado. Agora, eu quero convidar vocês para ouvir a nossa história que dá início ao nosso conteúdo sobre o bairro aprender. Vamos lá? Sexta lição. A escola é um restaurante para nutrir a inteligência. Depois de mais de duas horas viajando por estradas de terra e asfalto, finalmente o doutor Lucas, a senhora Camila, Cacá, Carol, Digalá e Babá chegaram na cidade. Cacá deixou que Digalá se apoiasse no bolso de sua camisa e Carol levantou um pouco a bolsa onde Babá estava para que eles vissem a floresta de pedra, a cidade em que moravam. Digalá e Babá ficaram aterrorizados com tanto movimento e barulho. Como estavam muito cansados, conversaram um pouco, mas logo se prepararam para dormir. Quando o dia amanheceu, Cacá, Digalá e Babá foram para o quarto de Carol e pularam na sua cama gritando juntos. Ei, dorminhoca, acorde! Cacá foi logo perguntando. Ih, maninha, não seria legal se o Digalá e o Babá fossem conosco para a escola? Seria sim, Cacá, mas você sabe que não podemos levá-los. Eu já pensei nisso. Eles podem ficar no jardim ao lado das janelas da nossa sala de aula, como sentamos perto das janelas. Nós os veremos e eles poderão nos ver e assistir às nossas aulas. Excelente ideia, maninho! Os olhinhos de Digalá brilharam. Ficou todo animado. Ele era um apaixonado pela escola. Sentia um grande prazer em aprender e falou... Na floresta, ir para a escola é uma festa e não um sacrifício. A escola é um jardim. Digalá abriu os braços e falou bem alto. Na escola, eu alimento o meu cérebro. Cacá e Carol levaram seus amigos da floresta viva nas suas bolsas com muito cuidado e os colocaram com muito carinho no jardim da escola. Resolveram não contar para ninguém sobre seus dois amigos, até porque eles poderiam achar que é coisa de doido falar com um grilo e um sapo. Logo que a aula começou, Babá pulou na lateral da janela pelo lado de fora. Digalá pulou nas suas costas. Cacá e Carol, como sentavam perto da janela, ficaram perto deles, só que do lado de dentro da sala. As cortinas ocultavam os dois, mas eles podiam ver perfeitamente a professora conversando com os alunos. Digalá, ao ouvir a professora ensinar e escrever no quadro, ficou possuído de alegria. Não se conteve e falou. Que lindo, professora! Cacá sorriu, disfarçou, deu umas tosse delas e disse. Parabéns, professora, que bela aula! A professora ficou nas nuvens. Nunca havia sido elogiada por nenhum aluno. Muito obrigada, Carlos! No intervalo das aulas, Cacá e Carol foram até o jardim para conversar com seus amigos e disseram... Vocês têm que se comportar. Não podem ficar falando alto. Foi sem querer, Cacá. Eu fiquei encantado. Eu sei que nós devemos nos comportar nas aulas, mas é importante lembrar que podemos pensar, dar opiniões, debater. Isso é diferente de fazer bagunça. Na Floresta Viva, o professor Corujão prepara junto conosco os alimentos para nutrir a nossa inteligência. Alimentos para nutrir a inteligência? Sim! O conhecimento! Eu não entendo vocês, meninos e meninas. Vocês dão valor em celulares, videogames, TVs, músicas, mas não valorizam o maior dos prazeres, o prazer de aprender. Prazer de aprender? Hum, eu nunca tinha pensado nisso. Cacá ficou pensando muito nas palavras dos seus amigos. E quando a professora estava explicando sobre a inteligência humana, ele levantou o braço, pedindo permissão para falar. Professora! Dois amigos me disseram que a sala de aula é um restaurante para nutrir nosso cérebro. E seus amigos estão certos, Carlos. Gostaria muito de conhecê-los. Ela ficou tão emocionada que começou a dizer como o professor Corujão. Devemos aprender com os nossos pais, avós e amigos. Aprender com os sucessos e com os fracassos. Com os aplausos e com as vaias. Aprender na classe, com os professores e com os livros. O destino do ser humano é ser um eterno aprendiz. A vida é uma grande escola, queridos alunos. Nessa escola, não sou professora, mas uma eterna aluna. Cacá e Carol, ao chegarem em casa, colocaram os cadernos e os livros sobre a mesa. Após um breve descanso, foram estudar espontaneamente, sem que seus pais lhes pedissem. A mãe, ao observar os filhos, disse... Vocês estão diferentes, filhos. Que interesse é esse pelos estudos? Estamos alimentando nosso cérebro. Mas quem ensinou isso a vocês? Alguns amigos. Babá e de galá, que estavam escondidinhos dentro da bolsa, sorriram satisfeitos com as novas aprendizagens de seus amigos. A mãe, admirada com as falas dos filhos, disse... Amigos? De onde? Quem ensina grandes lições como essa são amigos valiosos. Eu faço questão de conhecê-los. Muitos gostariam de conhecê-los. Um dia, mamãe, um dia. A escola é maravilhosa. É um restaurante para inteligência. Por trás de cada conhecimento. Existe o sonho e as lágrimas dos cientistas. Lá, 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 lá. Vou aprender com prazer. Lá, 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 lá. Vou estudar com alegria. E aí, gente? O que vocês acharam da nossa história? Viu como nem todo mundo vê a escola como um sacrifício? Agora, a gente vai lá pra página 47 e a gente vai acompanhar a reflexão do Diga Lá a respeito do bairro Aprender. O significado de Aprender. Então, vamos lá. Olá, pessoal. Que legal compreender a maravilha que é aprender. Vocês já pensou sobre isso? Vocês já pararam pra pensar quanta coisa vocês já aprenderam nessa vida? Nessa pequena vida de vocês? Por exemplo, você já pensou sobre isso? Vocês nasceram sabendo andar? Vocês nasceram sabendo falar? Vocês nasceram sabendo comer? E vocês já nasceram sabendo amar? E aí, vocês já tinham parado pra pensar nisso? Porque pra andar, tem todo um processo. Primeiro a gente engatinha, depois a gente se segura nas coisas, depois a gente solta e anda. Olha quanta coisa a gente aprende só nesse pequeno processo. Puxa, para fazer tudo isso, você precisou aprender. No dicionário, podemos ver que aprender significa adquirir conhecimento. Por isso, a ideia de aprender está associada à ideia de ganhar. Pois quando aprendemos, ganhamos mais conhecimento. Vamos descobrir a importância de ganhar conhecimento? Vamos descobrir como é maravilhoso aprender? Viu? Quando a gente fala assim, significa que vocês não aprendem as coisas só na escola. Eu tenho certeza que em cada dia vocês aprendem uma coisa nova. Sabia? E se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que eu estou falando a verdade. Os nossos personagens trouxeram algumas reflexões. E eu quero que vocês parem e pensem comigo. Aprender é algo importante para todos nós? Por quê? Vocês acham que é importante todo mundo aprender algo? Ou nem todo mundo devia aprender? Daí. O que seria das pessoas se ninguém aprendesse nada? Pensem lá. Se a gente nascesse e só nascesse. Não aprendesse a andar, não aprendesse a falar, não aprendesse a comer, não aprendesse nada disso. O que vocês acham que seria da gente agora? Agora, nós aprendemos apenas aquilo que é bom. Por quê? Vocês acham que tudo o que vocês aprendem são só coisas boas? Ou vocês acham que vocês também aprendem coisas ruins? Por quê? Se eu aprender só o que é bom, será que eu vou saber o que é ruim? Pensem. E aí? De tudo o que aprendemos, o que é importante para a nossa felicidade? Hum, essa pergunta faz a gente pensar, hein? De tudo o que a gente já aprendeu até hoje, quais desses conhecimentos são importantes para sermos felizes? De tudo o que aprendemos, o que é muito ruim para todos nós? E quando eu faço essa pergunta, eu não estou perguntando só para vocês. O que é ruim para vocês? Às vezes, o que é ruim para mim não é ruim para o Luan. Mas o que é ruim para todos nós? Por que, diga lá, ao ver a professora explicando a matéria aos alunos, ficou encantado? Como ele entende o aprender, lá na nossa história? Por que vocês acham que o diga lá ficou tão encantado pela explicação da professora durante a aula? Será que era um sonho dele conhecer a escola? Será que ele queria tanto assim aprender? Como Cacá e Carol viam a escola? Eles a respeitavam? Valorizavam-na? Como era a visão deles antes do acontecido dessa nossa história? Como eles viam a escola? Eles viam como algo bom? Como uma oportunidade de aprender? Ou eles viam a escola como um sacrifício? Hum? E você? Como vê a escola? Para que acha que ela serve? E eu quero que vocês sejam muito sinceros em me responder essa pergunta. O que é a escola para vocês? É um sacrifício? Ou é uma oportunidade de ganhar conhecimento, de ganhar amigos, de ganhar vivências? Parem e pensem. Se não é tão bom, eu quero que vocês me falem. E se é bom, eu quero que vocês me falem também. Ali na página 50, nós temos uma pequena atividade. O que significa dizer que a escola é um restaurante para nutrir o nosso cérebro? Vou dar um exemplo. Quando a gente fala de restaurante, geralmente a gente está falando de nutrir a nossa barriguinha, de matar a fome. Mas é quando eu falo que a escola é um restaurante para nutrir o nosso intelecto, para nutrir o nosso cérebro. O que eu estou falando? O que vocês entendem por essa frase? Vou registrar ali naquele quadrinho para mim. E, por último, e não menos importante, eu quero passar uma situação para vocês. Para nós termos um mundo como ele é hoje, cheio de tecnologias, de coisas interessantes, as coisas que vocês adoram. Alguém precisou se interessar por isso. Alguém precisou aprender sobre isso. E alguém precisou fazer isso. Criar isso. Por exemplo, a energia elétrica. Como que ela surgiu? Quem criou a energia elétrica? Foi uma pessoa. Mas por quê? Porque ela sentiu uma dificuldade de uma coisa que ela não tinha, porém ela achava que ela precisava. Então, ela aprendeu sobre aquilo, ela estudou aquilo e entendeu como ela podia desenvolver. E olha o bem que ela fez para a humanidade. Hoje, ninguém mais vive sem energia elétrica. Vamos pegar uma coisa mais atual. O telefone, o aparelho celular. Da onde que veio? Alguém precisou se interessar a respeito. Alguém um dia pensou, nossa, ficar escrevendo carta, mandando essas coisas é muito demorado. Eu preciso criar um meio de comunicação mais rápido. E se eu tivesse um aparelho que eu digito e mando mensagem? Então, a pessoa precisou desenvolver isso. Ela precisou estudar sobre os componentes de um celular, como funciona, questão de rede e tudo mais. Então, ela também precisou estudar, também precisou aprender para conseguir produzir algo. E olha o mundo como é hoje. Quase ninguém mais vive sem o celular. Vamos pensar em mais alguma coisa que seja de extrema importância. Os desenhos de vocês. Vocês adoram assistir desenhos, filmes e essas coisas. Um bom, né? Um bom tempo atrás, essas coisas não existiam. Até porque não tinha nem aparelho de TV. Como que isso surgiu? Alguém precisou pensar a respeito. Nossa, e se eu tivesse uma tela que transmite um negócio para outra pessoa e todo mundo consegue ver? Precisou estudar. Precisou aprender a respeito para então conseguir fazer algo que hoje tem na casa de quase todas as pessoas no mundo. Conseguiram me entender? Para eu conseguir chegar a algo que é do meu interesse, eu preciso sim aprender. Vamos usar um exemplo bem mais recente. Quando começou a pandemia, a gente ficou muito assustado, porque nós teríamos que ter aulas em casa. O que é uma realidade nossa agora. Como assim eu vou ter que ter aula em casa? Eu nunca tive aula em casa. Isso é coisa de gente grande. E agora? Vocês estão tendo aula aonde? Em casa? Porque vocês pegaram um aparelho celular, um notebook, enfim, e aprenderam a mexer em dois aplicativos. A agenda e o Zoom, que é a nossa plataforma que a gente tem os encontros todos os dias. E o YouTube, né? Que a gente assiste as videoaulas. Então, vocês aprenderam porque vocês precisavam entenderam onde eu estou querendo chegar. Para a gente conseguir chegar aonde queremos, alguma coisa sempre vai estar no caminho. E geralmente essa coisa é o tal do conhecimento. É o aprender sobre, para você conseguir chegar aonde você quer. Para nós começarmos toda a nossa construção do nosso bairro, do aprender, Quero propor para vocês uma pesquisa. Quero que vocês pensem em algo que é muito importante para vocês. Por exemplo, O computador, o celular, energia elétrica, televisão, enfim, algo desse tipo. E eu quero que vocês façam uma pequena pesquisa sobre biografias ou reportagens ou imagens que tragam essa história de quem foi que criou, aonde surgiu, como surgiu e por que que surgiu. Então, nas biografias vocês vão encontrar que a pessoa sentiu a necessidade de tal coisa e começou a estudar por tal caminho até que chegou a energia elétrica. Um exemplo muito legal, que tem uma história muito legal, é o avião. Tem vários modelos, várias histórias, deu errado muitas vezes até dar certo. Até chegar aonde é hoje. Hoje as pessoas vão de avião para qualquer canto do mundo. Então, essa é uma história muito bacana. Pensem em algo que vocês têm interesse, algo que vocês gostariam de saber como surgiu. E aprendam a história disso. Quem sabe um dia vocês inventam algo aí que de repente o mundo inteiro vai precisar. O que vocês acham? Gente, essa é a nossa aula de hoje. Espero as produções de vocês podem produzir em forma de texto e me mandarem. Ok? Um beijão. E até amanhã.